Fala galera que assiste o canal Eguro Gamer Pessoal, beleza? Estamos aqui no nosso canal com mais um vídeo pra vocês E hoje nós vamos estar trazendo pra vocês O nosso primeiro top 5 Jogos, tá bom? A gente tava trazendo top 7, mas a gente mudou Devido ficar mais difícil Você fazer top 7 do que top 5 As vezes você não consegue Achar a quantidade de jogos necessários Pra você deixar aí as dicas pra vocês Beleza? Então devido isso Nós vamos de top 5 hoje Se você não é inscrito Se inscreva, ative as notificações E deixe seu like O nosso número 1 É o Rush Battle Royale Você desova Na borda da área inicial jogável Com uma tocha, atadura E mapa ao nascer do sol Encontre saques Ao chegar ao centro do mapa Você está sobrevivendo Continue se movendo pelo mapa E lembre-se de evitar as zonas de bomba O mapa é pequeno E poucos jogadores permanecem Mate o restante dos jogadores Para se tornar O único sobrevivente H1Z1 King of the Kill É a evolução do game original H1Z1 H1Z1 King of the Kill É mais um game Para o Windows da série H1Z1 Que coloca os jogadores Em um mundo De sobrevivência Mas com um modo de jogo exclusivo Onde apenas o mais forte Vai sobrar em um grande campeonato De violência O nosso próximo jogo É o recente lançado The Darwin Project É um game lançado em 9 de março de 2018 E que vem fazendo muito sucesso Em transmissões pela internet O jogo conta com a história De um futuro distópico Em que a humanidade está prestes a entrar em uma nova era do gelo Buscando uma solução para garantir a sobrevivência da espécie Cientistas criam uma espécie de competição Que também serve para entreter o povo neste período difícil Em que 10 participantes são colocados em uma arena Lá os sobreviventes devem eliminar uns aos outros Usando os itens encontrados pelo cenário O jogador deve ficar atento ao local onde está Buscando pistas do paradeiro de seus adversários E usando de armas e armadilhas de sua própria criação Para conseguir ficar em primeiro lugar Players Unkno Battlegrounds Ou mais conhecido como Pub Se tornou um dos títulos mais populares dos últimos tempos Ao trazer uma tensa batalha de sobrevivência Entre 100 jogadores online Através de um mapa em constante retração Encontre armas, coletes, capacetes e muito mais Para tentar sobreviver o máximo de tempo que conseguir E quem sabe ser o último sobrevivente Pessoal, o nosso último game É o Fortnite Nós deixamos por último Porque Fortnite é um jogo que realmente está revolucionando Ultrapassou o Battlegrounds, o Pub Está sendo mais jogado, mais assistido Mais visualizado E etc, etc e tal Então o jogo é top Além de ser grátis O modo Battle Royale dele, tá bom? Então vamos lá Fortnite é um jogo eletrônico do gênero Tiro em terceira pessoa Da Epic Games O jogo consiste de até 100 jogadores Que caem de paraquedas em uma ilha Em busca de armas e equipamentos Afim de matar os outros jogadores Enquanto tentam sobreviver ao mesmo A área de jogo diminui progressivamente Confinando os sobreviventes a um espaço cada vez menor E forçando os encontros Ganha o último jogador ou time sobrevivente O jogo permite tanto as perspectivas de primeira pessoa Como em terceira pessoa